A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou teses sobre legitimidade e competência em ações com pedido de medicamento. Os ministros estabeleceram em julgamento de incidente de assunção de competência número 14, três teses a respeito de qual ente federativo deve responder a ação na qual se pede acesso a medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde, os ministros entenderam que, em ações com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigação de fazer na dispensa de medicamentos não inseridos na lista do Sistema Único de Saúde, mas registrados na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. O colegiado também definiu que as regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para alterar ou ampliar o polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas não somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ou anulidade das decisões proferidas pelo juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal. Por fim, a primeira sessão concluiu que a competência da Justiça Federal é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda, cabendo ao juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo, não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal, suscitar conflito de competência. O relator, ministro Gurgel de Faria, ressaltou a necessidade de posicionamento do STJ sobre o tema, a fim de evitar a proliferação de incidentes relacionados à competência para o julgamento das demandas de saúde e oferecer segurança jurídica enquanto o STF não decidir a matéria que se encontra afetada à solução por repercussão geral.